E as vésperas do ano novo, muita gente lota as lojas especializadas em busca do produto ideal para deixar a casa mais bonita e brilhante para o Réveillon. Esse é o caso de Luciene, que veio ao centro comercial em busca de objetos decorativos para a festa de fim de ano. É uma festa no qual nos reunimos, fazemos uma ceia para toda a família, os amigos também são convidados e nós preparamos uma ceia bem bacana, tá entendendo? E hoje estou olhando essa questão de velas, essa questão de estrelas, tudo para abrilhantar mais a nossa festa, sendo que o mais importante é Cristo, que vai estar lá conosco. E para deixar a festa da virada ainda mais bonita, a intensa procura por balões, estrelas, placas decorativas, letreiros luminosos e com frases de ano novo, além das já tradicionais taças para o brinde e o lança confete para a contagem regressiva. Ainda temos muita coisa ainda para vender e dá para a pessoa organizar uma festa boa ainda em casa. Não precisa muita coisa e é rápido para montar também. Geralmente fim de ano o pessoal gosta mais do prata, do dourado e do branco. Mas também tem algumas luzes, né, que também é importante. Sim, tem os letreiros que ultimamente o pessoal está usando muito. E outro segmento que tem bastante saída são os tradicionais fogos de artifício, que sempre trazem um brilho a mais à passagem de ano. E entre os mais buscados, destaque para os fogos de tiro, chorões e os foguetes em 3D. O fogo de artifício é o que embeleza a noite do Réveillon, né. E aí a gente tem o 12 por 1 que é o tradicional, tem o foguete de mão, o chorão, tem o pancadão mix, tem a torta, tem o 3D, tem o Titanic, tem o Calypso. Tem de todo tipo que você procurar aqui a gente tem para fazer uma festa bonita. A empresária lembra ainda que mesmo sendo um show à parte, os fogos necessitam de manuseio especial. Tudo para garantir segurança na festa da virada. Na caixa tem a instrução, mas ainda assim a gente tira a mercadoria de dentro da caixa, mostra para o cliente como tem que ser solto, para que não haja nenhum problema. É muito fácil, é simples, mas tem que ter cuidado. Ah, sem fogos não existe. Fica feio, a festa fica apagada. Não existe, tem que ter fogos.